Tá fumando, tá fumando Segura aqui, segura aqui Aqui, eu tenho que segurar 30 segundos Atenção Vem cá Quantos segundos? 20 Baixa um pouquinho, Marcelo 15 Aí Isso mesmo, tá aí a opção de polydance pra você Agora é o seguinte, a gente continua aqui no Festival de Dança A gente vai conversar com o Nilberto Lima de Souza, que é dançarino mais conhecido como Nil Todo mundo te conhece aqui, né Nil? Do grupo Fórias das Ruas O pessoal já está aqui pronto pra dançar com a gente ao vivo Mas antes a gente vai falar do seguinte Amanhã, por exemplo, vai ser realizado Um workshop beneficente Gente, muito legal Faz parte da programação do Festival de Dança Tem várias aulas com professores renomados O Nil vai explicar pra gente Que que vai acontecer Que workshop é esse, quem pode participar E o que que vai rolar? Me conta tudo, Nil Nós estamos na quinta edição O super workshop beneficente São mais de dez professores renomados Tantos que vão competir também Que vocês já competiram E a entrada é um alimento oferecível Ou uma agasalha Vai pra instituições, casas de recuperação Pra diferentes químicos, enfim, famílias carentes E vai ter também as batalhas Dentro dos grupos As inscrições fazem na hora E os dez primeiros Vestem até a descrição Certo, aonde vai acontecer? Quando e que horas? Vai começar A partir das nove horas da manhã E vai ser sem interrupção E a inscrição O endereço É na rua Dona Francisca 234 Ao lado do Routor Café Aonde que é lá? O que que é o espaço? O espaço é da PIB Primeira Igreja Batista E aí vai ter workshop também lá na PIB? O workshop vai ter professores de São Paulo, Brasília, João do Rio Balneário Camboriú Então vai ser vários gêneros Vai ter sapateado, vai ter jazz Temporano, hip hop Walking Enfim, todos os gêneros vão se encontrar lá Que maravilha! Tá todo mundo convidado então Vai acontecer amanhã A partir das nove da manhã E todo mundo pode participar É só levar um quilo de alimento Tanto dos workshops Quanto da batalha? Isso A entrada é um alimento que é crescido Então é um agasalho A partir das nove horas da manhã Vai direto E vai ter também batalhas No final da tarde Agora, Daniel, me fala sobre a questão do workshop Quais são os temas que vocês vão abordar E que vocês vão ensinar a galera por lá? O mercado de sapateado Tá O jazz Contemporâneo Hip hop Tem várias vertentes O rock O break Então na verdade Vai engordar Todos os gêneros Então você quer aprender a dançar Quer ajudar o próximo Que é o arqueotur beneficente Gosta de dançar Quer assistir Quem sabe dançar Que as vezes eu não tenho Não tenho talento pra lá Mas eu gosto de assistir agora Pode também E vai também ter apresentações De coreografias Vai ter os showcases também Durante o evento Leva a família Leva todo mundo lá Que vai ser Um tempo maravilhoso De muita informação E o melhor de tudo isso Ajudando o próximo E aqui pro nosso programa especial Hoje o que você preparou? Surpresa Ai, adoro surpresa Até o programa mesmo Então solta o som DJ ao vivo No ver mais Grupo Furia das Ruas É com vocês galera Tchau 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 Tem um pique 생각ando Vamos passar um pouquinho, um break. Vamos passar um pouquinho, cara. Vamos passar um pouquinho, um break. 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 Vamos passar um pouquinho. 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 Vamos passar um pouquinho.